Oi, sétimo ano! Hoje na nossa aula teórica, vamos aprender sobre um artista muito importante da época do modernismo brasileiro, que é o Vicente Rego Montaigne. Vicente foi um pintor, um escultor e também um poeta. Suas obras estão aqui nos museus do Brasil e também nos museus internacionais. Vicente nasceu no dia 19 de dezembro de 1899. Sua mãe, Elisa Cândido, era prima do pintor Pedro Américo, pintor que já vimos aqui nas aulas anteriores. Ainda criança, com apenas 8 anos de idade, ele vai para o Rio de Janeiro e começa a estudar na Escola de Belas Artes. Em 1911, ele vai para Paris e lá ele começa a estudar pintura em uma escola muito famosa da França. Já aos 14 anos, ele é selecionado para expor as suas obras lá em Paris, na França. Lá ele teve vários contatos com diversos artistas, Jean Miró, Lerge Montbliani, então ele teve muitos contatos com a arte moderna lá na Europa. Do ano de 1914 até o ano de 1918, aconteceu a Segunda Guerra Mundial e ele estava na França com a sua família. Foi aí que em 1915 eles decidem retornar para o Brasil e acaba residindo no Rio de Janeiro. No ano de 1918, ele realiza sua primeira exposição individual no Recife, na Igreja de Santa Isabel. Dois anos mais tarde, em 1920, ele expõe aqui em São Paulo e a partir daí ele começa a conhecer vários artistas, dentre eles Vitor Bergeret, Anika Malfatti, de Cavalcante e Pedro Alexandrinho. No mesmo ano que ele expõe aqui em São Paulo, ele vai para o Rio de Janeiro e começa a estudar arte marajoá, que é arte indígena. E ele estuda essa arte no Museu da Boa Vista, no Rio de Janeiro, aquele museu que alguns anos atrás pegou fogo. Em 1922, ele vai para Paris e ele não comparece à semana de 22, que foi do dia 13 de fevereiro ao dia 18 de fevereiro, que foi a Semana da Arte Moderna no Brasil. No entanto, ele deixou várias obras para serem expostas aqui em São Paulo. Nesse período que ele vai para a França, ele visita diversos países com um amigo chamado Gilberto Freire, que era também um sociólogo. Depois que ele retorna ao Brasil, ele começa a trabalhar num jornal chamado Fronteiras, que ficava em Recife. Já em 1923, ele confeixou, ele desenha máscaras de balé, que foi estilizada em um dos balés de Paris. No mesmo ano, ele traz para o Brasil a exposição Escola de Paris, que é divulgada em três capitais, Recife, Rio de Janeiro e São Paulo. Ele decorou a Capela do Brasil no pavilhão do Vaticano, na exposição francesa, em 1937. Em 1941, ele participa de vários congressos referentes a poemas. Ele começa a criar poemas e ele até faz alguns poemas para um livro de bolso, com poemas brasileiros e também franceses. Em 1946, ele cria uma editora chamada La Prece a Brás, que é dedicada a poemas brasileiros e também franceses. Em 1957 e 1966, ele leciona pintura na Faculdade de Recife de Belas Artes. Já em 1966, Vicente se muda para Brasília e lá ele assume um cargo de professor no Instituto Central das Artes. Já no dia 5 de junho de 1970, em Recife, Pernambuco, Vicente Rego Monteiro nos deixa. Bom, então vamos às características da pintura do Vicente. Ele traz muita sinuosidade, movimentos sinuosos, traços sinuosos. Então, a gente não tem aquelas formas retas ou angulares. Ele traz mais uma leveza na sua obra. Cores contrastantes. Ele vai trabalhar bastante com rosto, sombra e cores para dar esse efeito também de escultura. Outro fator importante. As obras dele trazem um olhar mais místico, mais misterioso. A temática religiosa é muito presente em seus trabalhos, tanto que ele já chegou até a apresentar algumas obras do Novo Testamento. As figuras, as personagens principais, elas têm um volume, chegando até a dar uma impressão de escultura. Então, duas expressões artísticas muito visitadas e ressignificadas, dando uma nova linguagem para o estilo do próprio Vicente, é o futurismo e também o cubismo. Então, essas duas vertentes artísticas que ele estudou muito na Europa, principalmente na França, foi o que ele criou a sua própria identidade. Então, agora vamos conhecer as principais obras desse artista. Amém. 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 também é uma grande referência do Vicente Rego Monteiro. O absurdo é o senso comum dos artistas, dos poetas e dos loucos. A verdade é o senso comum dos secretários. Vicente Rego Monteiro Bom, gente, terminamos a aula de hoje. É importante conhecer os artistas que passaram pelo Brasil. Esses artistas representam aquele momento, aquele período e também nos representam culturalmente e artisticamente fora do Brasil. Então, a gente tem algumas obras desse artista em Paris, em outros museus e que as pessoas enxergam o Brasil naquela pintura. Então, é de extrema importância a gente conhecer esses artistas. Agora, você imagina, você ir para um país e ver uma obra de um autor brasileiro. É muito importante, não é mesmo? Bom, espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.